Tu fazes com que tudo seja um sonho E eras o único no meu mundo Eu preciso de ti a cada segundo Só a ti Eu sei, tu és tudo o que eu quero pra mim Só mais pensei que haveria um fim Tu és a única flor do meu jardim Vás onde fores, eu estou aqui Contigo sinto-me sempre segura E és o único que procuro sem ti Eu nunca terei rumo Eu sei, tu és tudo o que eu quero pra mim Jamais pensei que haveria um fim Tu és a única flor do meu jardim Vás onde fores, eu estou aqui Nunca imaginei Oh, no, 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 viver sem ti Oh, no, eu nem acredito Para onde olho, só te vejo a ti Eu sei, eu sei Eu sei, tu és tudo o que eu quero pra mim Jamais pensei Jamais pensei que haveria um fim Tu és a única flor do meu jardim Vás onde fores, eu estou aqui Eu sei, tu és a única flor do meu jardim Eu sei, tu és a única flor do meu jardim Eu sei, tu és a única flor do meu jardim